Fala galera da G-Fight, Diego Riba direto de Las Vegas com o Francisco Sniper de novo. Promessa feita, promessa cumprida, estamos aqui no sábado agora. Parabéns pela vitória. Obrigado, eu que agradeço você pela oportunidade. Diz uma coisa, me explica o detalhe técnico daquela leg lock, o chave de joelho que você deu. Onde você vê a oportunidade, surpreendeu o fato de ele te derrubar, para que você tenha um chão afiado? Cara, na verdade eu estava esperando que ele, geralmente em todas as lutas deles, ele entra muito rápido nas pernas. Então, mas eu achei que ele ia trocar um pouco comigo, cara. Ele me deu um giratório bonito ali, me assustou, devolvi nele também um chute lateral e ele me surpreendeu com aquela queda. Terminou uma luta assim de um minuto, podendo ir até 15 minutos de combate. Te surpreendeu? Óbvio que você está esperado para fazer uma luta longa, mas você buscava via rápida logo no começo? Não, eu estava preparado para finalizar. Eu vim muito focado, treinei muito para essa luta. Então, eu vim com fome hoje, o animal quando está com fome, em classe, com a minha vontade. Seu treinador de jiu-jitsu, Ilhardo Santos, é ex-lutador do UFC, está valendo o seu corner. Ele é parte responsável dessa finalização? Sim, Ilhardo Santos é um cara muito bom no jiu-jitsu, confio muito com o jiu-jitsu dele. E a gente vem trabalhando muito aí, justiça no jiu-jitsu, o jiu-jitsu pegando muito o cara. Bom, um minuto de luta, você saiu sem danos, pretende votar quando? Na rápida do possível, cara. Preciso lutar. Se tiver luta essa semana agora, se me chamarem, eu já estou pronto. O ano que vem é em Phoenix, né? Já estou pronto para votar. Mas no cenário ideal, o plano ainda é cedo, mas no cenário ideal, você votaria qual? Eu vou lá, né, cara, eu vou passar uma semanazinha lá em Belém do Pará, mas eu vou estar pedindo luta. Eu não me machuquei, estou bem. Dá para fazer mais quantas lutas esse ano? Mais um mês, eu quero aproveitar e fazer mais quatro lutas. Mais quatro? Mais três, pelo menos quatro. Maravilha. Planos para treinar nos Estados Unidos? Aquele camp no Arizona com o Cerrudo, faz parte ainda? Sim, eu tenho muita vontade, eu não conheço hoje esse rudo pessoalmente, não. Tenho vontade de conhecer, eu tenho certeza que vai ter certo. Qual o recado que você mandou para a divisão hoje com essa vitória tão rápida? Fiquem de olho, o Snipe está atento, hein? Está na área. Tem algum adversário em mente que você gostaria de enfrentar? Eu quero devolver aquela derrota para o Malcom Gorda, gostaria de enfrentar ele. O que seria de diferente numa rebaixa? Eu terminar com ele, no primeiro rodado. Manda um recado então para os fãs da Gifad, vamos ver esse vídeo de Francisco Figueiredo, do Sniper. Fala galera da Gifad, espero que vocês tenham gostado da minha luta, um abraço, o show foi para vocês. João Anderson, Tubarão. Parabéns, prometeu que voltaria no sábado e cumpriu, parabéns para a vitória. Primeiramente obrigado, fala galera do canal, tudo bem com vocês? Eu prometi porque é o seguinte, eu trabalhei muito para essa noite, então o resultado não deveria ser outro. Não deveria ser outro, mas 41 segundos é rápido, mais do que o mais ultimista esperaria, né? É, sim, dentro do UFC podemos olhar sim porque eu cheguei, vamos supor, ontem. Mas se eu ver uma sequência das minhas 12 lutas, eu acredito que 5 ou mais foram em menos de 1 minuto e meio, então eu já estou acostumado com isso. Estilo chute boxe, né? Podemos dizer assim. Você é um cara muito agressivo, apenas duas lutas, duas vitórias foram na decisão do jurado. Ao mesmo tempo, na sua última luta, você perdeu na decisão do jurado. A gente já viu esse filme antes, os adversários podem esperar um tubarão agressivo e por isso buscar um antijogo para te evitar, te travar, como foi feito na última luta? É, os caras da minha divisão, eu acho que eles vão tentar trabalhar nisso aí, tentar anular meu jogo, prolongar a luta, mas eles vão ter uma guerra do mesmo jeito. Prolongando ou não, vai ser uma guerra. Não, e fala do André Filho, experiente, veterano, onde você achou a brecha? Apesar de ter sido uma luta rápida, mas qual foi o detalhe técnico que te garantiu a vitória? Eu acredito que foi o jab e o low kick. Eu trabalhei muito o jab e o low kick e eu estava aqui a cena ali, agora ali com o meu treinador ali, fiz muita sequência, mas eu falei para ele, agora vamos tentar bater só o jab, só o jab para entrar na distância ali, porque eu sabia que ele é um cara experiente, um cara versátil, chuta muito, então eu precisava desse jab para me bater na base dele, que é o low kick ali, onde ele chuta muito bem. Imagino que você saiu inteiro, 41 segundos, próxima luta seria quando? Já tem vontade de voltar rápido? Olha, da última vez que eu fui responder essa pergunta eu falei besteira, eu falei que eu queria voltar em 4, 5 meses, mas na verdade se quiser me colocar semana que vem, não subir muito peso, eu acredito que eu subi 11 quilos só, então eu estou pronto. Para semana que vem, se quiser me chamar, eu estou por aqui em Las Vegas ainda, estou pronto. semana que vem o cara de Infinix, Francisco Sniper, falou a mesma coisa, se ofereceu para lutar Infinix, não sendo tão rápido assim, quando no mundo ideal, quando você voltaria? Ah, eu acredito que em 3 em 3 meses eu gostaria de estar lutando, sou um cara novo, forte, experiente, um cara novo, cheio de vontade, tenho muitos projetos para realizar, então em 3 em 3 meses eu acredito que eu gostaria de estar voltando. Tem algum adversário em mente que você gostaria de enfrentar? No momento não, quem é o UFC quiser me mandar, pode mandar, que a gente recebe. Eu estava aqui no Contender Series, quando você conquistou o contrato com o UFC, essa agressividade que impressionou o Dana White, finalmente você conseguiu mostrar, né? Teve um começo conturbado ali, a primeira derrota, mas aquela atenção do Covid, não Covid, enfim. Tira um peso das costas poder mostrar essa agressividade que você tanto falava desde o ano passado aqui na organização? Ah, com certeza, o Tito e o Dana falou que eu sou um dos próximos prospectos brasileiros, e tem um cara que está, ó, mil anos aí dentro do UFC, na frente aí, então ele conhece só de olhar, então ele não estava errado. Fez duas lutas já, vamos, amanhã já é maio. Quantas lutas você ainda pretende fazer nesse ano? Mais duas, mais três, talvez, se espremer, né? Quatro, quatro lutas esse ano está ótimo. Mais quatro ou não, mais duas? Mais três. Você fez duas, não fez cinco? Pretendo fazer mais três. Pô, show de bola. Sou novo, sou novo, cheio de vontade, tenho um lote aí para comprar ali, estou negociando, então eu preciso de dinheiro, preciso lutar. Aproveitar que o dólar está em alta, né? Com certeza. Então, Anderson, deixa eu te aproveitar, só para finalizar, o seu discurso pós-luta emocionou muita gente ali, você expôs isso, né? O falecimento do Tito horas antes foi ainda hoje. Quando você soube de que forma você foi avisado dessa triste notícia? Meu treinador me avisou, ele falou que não era certo, ele não me avisar, porque já viam casos de outros atletas acontecerem isso, e ele me chamou e me falou. E no momento eu fiquei sem reação, porque vários tipos de sentimentos juntos, e eu não sabia o que pensar, mas em nenhum momento assim eu não quis nem ligar para a família, para a gente não ficar tocando esse assunto. E daí para cá eu tentei focar o máximo possível na minha luta, mas agora eu vou para casa, tomar um banho, vou ligar para conversar com ele. Maravilha, é tempo mais do que merecido com a sua família. Fico triste pela notícia, feliz pela sua vitória. Para finalizar, mando um recado para os fãs da Agefate, que vão ver esse vídeo no Brasil. Eles podem esperar do Tubarão mais três lutas, talvez, para a temporada inteira, desafios, o que tem pela frente. Fala, galera da Agefate, aqui é o João do São Tubarão, atleta preso do Pena do UFC, e vocês podem estar esperando muita agressividade em do hospital do UFC, toda vez que eu estiver presente, valeu? Tchau, tchau.